Música 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 Vamos lá, atenção, pega a séria da partida, olha a partida do trem, olha a hora, 4 e 15, acompanha o tempo, o trem vai rápido, hein, bora! Dá problema, não dá bom, dá problema, não pega no ombro, vai na volta, vai na rio, é na rio, ó Tchau, tchau, tchau O treino está passando o festinho de vocês E vocês vão batendo palma Na pastralagia Ei, 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 ei Ei, ei, ei Entre o céu e o meu padrão E a vermelha do novo padrão Com o impenso aconselhado Não aparecia de sombra E não era paraíso Era por isso Era a love e a bar Eu vi um ciclo no espaço Era o reto do sangue azul Eu vi um ciclo no espaço 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 É, eu vi um ciclo no espaço Eu vi um ciclo no espaço O meio do sol do Ceará Não era o arco das trombetas Pra grande turma de congresso Médicos Genética Brasileiro Especialmente a doutora Fânia Gatélia Ao grande congresso de medicina Um grande beijo Com vocês Biri, biri, biri Esse é o parque do caracol Biri, biri, biri Olha aí na sombra da boca É na cora da mão É na cora da mão Bote o sorriso e o arco da mão E o coração do caracol É na sombra da boca É na cora da mão Lá o sorriso e o arco da mão E o coração do caracol Olha o sorriso e o arco da mão Solido na dança É na cora da mão E no começo dessa dança Bote o sorriso e o arco da mão Bote o sorriso e o arco da mão É na cora da mão E no começo dessa dança Bote o sorriso e o arco da mão É na cora 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 da mão Não te dança, não te dança Solte o grito na garganta Não te dança, não te dança Todo mundo aqui, ó E não corta azul nessa dança Todo mundo aqui em concentração Solte o grito na garganta Já foi fraco, de novo Solte o grito na garganta É na palma da mão Todo mundo aqui juntinho E tudo mais juntinho Quando você seca louco, tá bom Tá tudo pra volta no chão É na sola da boca É na palma da mão É na palma da mão É tudo só que se na cara Não te dança, não te dança É na sola da boca É na palma da mão É tudo só que se na cara Não te dança, não te dança Essa daqui eu vou fazer pra vocês Nunca vocês ouviram Tá vendo? Quem tá na mesa Também vai escutar Quem mexe essa música, hein? Presta atenção Não monta o dia Terra bem distante daqui A luz da tela faz o corte Não vai sentir A força e a coragem Nasceu para o bem O músculo do dia Menor é que vem Aponta para o céu A sua espada brilha E entre cariços e trombones A guerra é acabada Pagado seu time O gato e o vermelho E na palma da justiça Nós temos Vai! Eu tenho a força Eu tenho a força Olha o tempo bom, né? Eu tenho a força Todo mundo colecionava Um copo dos raios Eu tenho a força Unidos Prepara, prepara, prepara a carreira Correu, virou Corre, corre, corre E as mulheres gritam Xim-ha! E os homens fazem o quê? Xim-ha! E os homens fazem o quê? E os tifes 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 Diz assim, ó Xim-ha! E as mulheres? Xim-ha! E as mulheres? Xim-ha! Xim-ha! E os homens? Xim-ha! 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 Pelos poderes de Xim-ha! Pelos poderes de Xim-ha! 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 Parou por aí Eu vou mais um agora Agora o negócio é legal Vai lá Vamos lá Ele vai mais aí, ó É mais Agora faz o sucesso pra vocês Vá! 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 Essa é a sua vida, eu quero saber da barra Pra pegar uma baita com ele na balada Descindo de meu também, receber, sair de casa Quando faz o sinto, faz ele pra barra Imagina a palata, agora eu vou ganhar bem Que sai a pintinha, olha o que eu fiz, eu ainda tenho Ele é gostoso, eu tô dançado, fica na barra Você sabe que eu fiz jogando, eu fiz jeito Tô esfarando meu marido, com ele, com ele E eu ganho, sento meu, sento meu, sento meu É rápido, ele nem vai sozinha É festa! A gotinha de saído, falava com você Aí falava, ela te arrapada, te recebe E vai, vai, e eu te agravar Tchim, tchim, tchim Ai, eu não tô mais Fiz a minha carreira, nossa Assim você acaba me matando Cê não faz ideia, tô imaginando Mas eu tô de sala, tô falando Fiz a minha carreira, nossa Assim você acaba me matando Cê não faz ideia, tô imaginando Su-su-su-sucesso